Muito bem, então, agora a gente vai falar um pouco sobre as especificidades de um Xamana Pracafa. Quando a gente faz um programa de desintoxicação, existem dois conceitos importantes. Um é Pachana e outro é Dipana. Pachana é digerir Yama. Dipana é fazer com que ela tenha maior capacidade de metabolismo. Então, por exemplo, num Xamana de Pitta, a característica de Dipana é pouco importante, porque Yama já tem bastante metabolismo. Mas a característica de Pachana é importante. No de Vata, você manter o metabolismo da pessoa mais estável é fundamental. Agora, no de Kafa, tanto Dipana quanto Pachana são muito presentes. E, principalmente, a necessidade de aumentar o metabolismo, Dipana. Então, a gente usa muito mais erva e toma extremo cuidado com qualquer coisa que seja pesada. Por isso, a oleosidade que a gente usa para preparação no Xamana de Kafa ou é óleo de ergelim, como é tradicionalmente usado, ou pode ser um óleo de geração medicado com gengibre. E tem muito essa propriedade de Pachana também. Então, a vantagem de usar um óleo de gergelim é que ele, classicamente, já conhece se o resultado dele dá certo. Só que o óleo de ergelim é, por categoria, perfeito para Vata. Para Kafa, o óleo de geração é mais leve. E com o gengibre, ele fica mais quente, o que é bom. E ele também fica mais adstringente, o que é bom. E, principalmente, ele fica mais Pachana. Ele digere mais ama, que é o grande trunfo do gengibre. O gengibre, ok? Então, essa é a primeira característica importante. A gente não vai usar gui. A gente vai usar prioritariamente ou óleo de ergelim ou óleo de gengibre medicado. Ou óleo de geração medicado com gengibre. A outra coisa que é importante é, no caso do Xamana de Kafa, atividade física. Se, no caso do Pita, isso não é tão importante, porque a atividade física aumenta o metabolismo dos tecidos, isso, às vezes, não é tão bom no caso do Pita, que ele pode estar meio fraco por excesso de atividade. E do Vata, também, às vezes, pode ser bom ou não. Para o do Kafa, é essencial. Então, uma dose forte de atividade física é um dos aspectos fundamentais num programa de Kafa. E a redução da quantidade de líquidos, também. No Xamana, a gente estressa muito o sistema através de uma redução da quantidade de comida e de líquidos, por um determinado período. Principalmente nessa primeira fase. Então, nesse Xamana de Kafa, a gente vai começar o dia fazendo atividade de respiração que aumenta o metabolismo do corpo. Seja o Kapalabate. Seja a Básca. Ops. Então, a gente precisa muito ter as práticas de respiração do Yoga. Nesse sentido, a Kundalini Yoga é ótima para a pessoa fazendo um programa de Xamana de Kafa. Além disso, ela vai precisar pegar muito sol e coisa que seque. Então, por exemplo, numa pessoa Kafa, aquelas nossas saunas podem até os Kafa aguentarem. Porque a gente quer aumentar muito a sudação. Quer olhar e quer derreter. Então, esse... Ah, mas tem que ser uma sauna seca. A gente quer muito aumentar o atributo de seco nesse programa dos Kafa. E a gente quer fazer com que a alimentação seja muito mais leve. Então, em termos práticos, assim, no Rio de Janeiro, a coisa mais apropriada para fazer o Xamana de Kafa é Kinoa. O arroz integral já é um pouco pesado demais. Milho também pode ser. Mas eu acho que fica mais fácil fazer um almoço à base de Kinoa do que à base de milho. O café da manhã pode ser à base de milho, que fica mais fácil. Então, fubá é uma coisa boa. Tem que ser tudo bem seco. No máximo com óleo de gergelim ali por cima para aumentar o atributo dos quentes. Então, vai acordar de manhã cedo, fazer a bástrica e o capalabate conforme a prescrição de cada caso. E tomar 3 óleos, 3 colheradas de óleo medicado ou de gergelim. Isso no primeiro dia. No segundo dia vão ser 6, no terceiro dia vão ser 9. E aí, depois disso, você vai esperar... Vai tomar um chá de gengibre com mostarda ou só de gengibre. E a cada meia hora, tomar esse chá de novo. Vai tomar esse aqui entre 6 e 7 da manhã. Esse horário é importante. E ir tomando o chá a cada meia hora até aparecer a fome. Se por volta das 9 e 10 aparecer alguma fome, vai comer o milho. Milho torrado. E pode ser também esse chá, um pouquinho de pimenta do reino. Fazer o tricatu nacional, que é pimenta do reino, gengibre e... Em vez de canela, vai ser cominho. São 3 ervas que vão ser muito dipana e pachana. Cominho, gengibre e pimenta do reino. Então, isso daí você vai ficar tomando uma xícara de chá disso a cada meia hora, bem quente. O mais quente que você conseguir aguentar. O cafo a gente tem que ser bem incisivo mesmo, bem drástico. E aí, durante o dia, você vai ter uma alimentação muito leve. Principalmente com uma postura de comer pouco. Se tiver com fome entre as refeições, vai tomar colher de mel com esse tricatu. No caso, vai ser pimenta do reino, gengibre e canela. Então, o objetivo disso é começar a secar um pouco o sistema da pessoa para que ela possa fazer os programas de purgação do estômago. A gente quer secar um pouco esse sistema, porque se a gente não secar, ele vai ficar muito pesado para digerir o óleo. Então, durante esses 3 dias, o óleo vai estar dissolvendo o ama, vai estar digerindo o ama, vai estar digerindo esses materiais não bem processados do teu sistema. E para isso, a gente tem que deixar o teu fogo interno com menos cinza. Então, esse secar vai ser para trazer ele para um ponto de sama agne. Ou seja, um agne mais equilibrado e menos devagar. Manda agne. Ok? Então, na hora do almoço, vai comer basicamente quinoa com cenoura. E aí, se conseguir um feijão, um feijão azuki. Uma porção bem pequena, uma coisa simples e com arégano, com manjeritão, alguma erva que estimule o apetite. Durante a tarde, se sentir fome, lá por volta de umas 4, 5, vai poder um pouco comer flocos de aveia. Ou flocos de arroz, alguma coisa que seja em flocos, porque fica mais leve, fica mais fácil de digerir. De novo com mel. Uma pastinha ali, pouca coisa, não vai conseguir comer muito disso, porque é muito seco. E também pode ser cuscuz. Cuscuz é uma coisa que pode comer, porque é bem seco. Só que cuscuz não é um negócio tão simples de fazer. Tem que ter cuscozeiro e tal, não é tão fácil. Mas, por exemplo, poderia comer pipoca. Sem sal. Essa alimentação toda vai ser sem sal. De repente, com um pouquinho de pimento do reino, gengibre, isso também poderia comer. Antes de cada refeição, 15 minutos antes de cada refeição, vai ter que fazer os exercícios de kapalabhati. E vai ter que fazer a bástica duas vezes por dia. Isso daí é melhor explicar durante a consulta em si. Agora, o objetivo nesses três primeiros dias é fazer com que o atributo de leve no teu sistema esteja presente para que teu agne possa metabolizar aquela quantidade de óleo. Como o café é muito oleoso, ele precisa ter os atributos de seco de uma forma bastante drástica. Isso vai permitir, durante alguns dias, a gente ter algum grau de solução de digestão de ama para depois fazer um processo de agravamento repentino e súbito de cafa para provocar essa quantidade de muco no teu sistema para se direcionar ao seu estômago para a gente conseguir purgar ela. E aí a gente vai ter um procedimento específico para isso. Mas durante esses três primeiros dias, às vezes quatro, a gente vai querer fazer um processo de digestão de ama consistente. E também fazer alguns tipos de procedimento que vão, ao mesmo tempo, estimular seu agne quanto que digerir ama. Então a gente vai fazer um procedimento que é o do ártano. Que usa ervas para fazer com que o teu sistema fique mais seco e mais ativo. Basicamente, a gente vai fazendo esse xamana de cafa, secar, esquentar, digerir. Secar, esquentar, digerir. Ou seja, vai secar isso com as ervas, vai esquentar isso com as comidas e com os procedimentos e vai digerir com oleosidade, com uma oleosidade específica. Então essas três pernas vão andar juntas, que nem esse tripé que está segurando agora a câmera. Se alguma dessas pernas do tripé não tiver direito, a câmera cai. Então o que a gente precisa são três elementos fundamentais. Um, a digestão de ama, pachana. Outro, o incremento do agne, dipana. O outro, a mobilização dos doces. Quando a gente conseguir fazer isso minimamente, a gente vai conseguir tirar eles de dentro do sistema. O programa de desintoxicação ayurvédica, ele é mais do que um simples programa de colonterapia, purgação intestinal ou purgação superior. Porque a gente faz o conceito de digestão de ama, é isso que faz toda a diferença. Uma das coisas que a gente vai usar mais, no caso do chamando de cafa, é o trífala. Se a gente estivesse na Índia, a gente ia fazer o duartanossal na base de trífala, que é um negócio altamente secante. Mas aqui no Brasil, por questão de fornecimento, fica muito difícil fazer isso. Então a gente vai fazer a decocção de trífala e tomar isso bastante. Principalmente na parte da noite, que é a parte onde o apana, que é a energia que governa a limpeza do nosso sistema, está mais ativa. Então a gente sempre no final das refeições vai comer um pouco de uma erva picante, pode ser uma erva doce ou talvez um pedacinho de gengibre. E antes a gente vai fazer as práticas de respiração. Ao longo desses três dias a pessoa já vai começar a se sentir mais leve. E se ela usar bem pouca oleosidade, ela pode fazer esse programa também sem a purgação depois. Quando a pessoa está muito intoxicada, ela precisa purgar aquilo que ela mobilizou. Se ela está pouco intoxicada, basta ela mobilizar aquilo que o sistema já consegue excretar sozinho. Então, como a gente está no início da primavera e a tendência é as pessoas estarem com muito cafa do acúmulo do inverno, começando a derreter na forma de alergia, sinusite, rinite, bronquite, gordice e tudo, a gente vai queimar esse cafa, vai secar isso para conseguir fazer com que a nossa primavera de fato seja mais saudável. Então essa é a recomendação desses três primeiros dias. E aí para operar esse programa é melhor você estar em contato com algum terapeuta que possa te auxiliar. Mas basicamente essa restrição alimentar de diminuição de alívio de cafa é uma coisa que você pode fazer só na base da alimentação no final de semana. Começa na sexta, termina no domingo. E de noite, basicamente, sopa de coisa verde. Pode ser couve... Opa! Pode ser... Como é que é o nome daquilo? Não é couve-flor também, não. Repolho. Repolho é ótimo. Repolho, todo cafa deveria usar na alimentação com frequência. Então, a gente precisa basicamente manter o nosso sistema mais movimentado, com mais vata, com mais movimento, secando e com mais pita, agne, esquentando o sistema. Tá bom? Então esse daí é o início da história. Bom, acho que por enquanto... Tá bom, amanhã tem mais. Ok? Muito bem. Não, 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 não. Obrigado.